Fala SDK, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pais Adolescentes no The Sims 4. Nossa gravidinha está fazendo suas compras, porque amanhã ela quer vender mais pedaços de bolo. Para você que não está entendendo nada, nossos pais adolescentes têm uma quantia de dinheiro que não é muita. E essa quantia de dinheiro está sendo gasta dia após dia para melhorar a casa que eles invadiram. Pensando nisso, eles já trabalham em certas coisinhas. O nosso Dash trabalha como streaming, ele gosta de transmitir os jogos que ele faz e ganha doações através disso. Está maravilhoso. Nossa menina também se tornou uma assim influenciadora, só que ela não ganha bastante. Ela não tem câmera, ela não posta vídeo, ela só comenta algumas coisas e não dá um lucro suficiente, legal. Então ela está querendo vender doces. E tudo isso através de uma ideia da bartender que veio aqui em casa e lançou essa vontade nela. E essa mesma bartender fez com que eles conhecessem essa casinha. Enfim, ela está sendo um anjo, eu acho. Cá estamos para pedir entrega de mantimentos. É sábado ainda, 5h30 da tarde e a gente precisa pedir esses mantimentos agora para chegar, para que ela faça comidinha com calma e amanhã ela tenha tudo preparado e faça suas vendas. Lembrando que segunda vai começar uma coisa completamente diferente, porque eles vão para a escola. E a escola, todo mundo sabe, ocupa tempo para caramba. E é isso, eu só quero ver como vai ser e eu espero que vocês apoiem. Não esquece de clicar nesse gostei, porque ele é extremamente importante. E verificar se continua inscrito aqui no canal, tá bom? Deixa um coraçãozinho nos comentários e essas coisas. O que a gente precisa comprar necessariamente para os bolos? Vou comprar açúcar, vou comprar uns 5, umas 5 unidades. Vou comprar farinha, 5 unidades. Leite, 5 unidades também. Fruta a gente tem, que são cerejas. Não sei se eu compro alguma coisa de maçã. Vou comprar, vai que tem bolo de maçã? Nunca se sabe. Eu acho que tá bom. Leite, farinha e açúcar. Eu acho que são os ingredientes principais para a gente fazer cenoura. Bolo de cenoura? Vai que tem. Para a gente fazer os nossos bolos. O que vocês acham? Nosso casalzinho tá curtindo a salinha nova. E enquanto eles estavam aqui, nossa Mivra recebeu mais algumas encomendas. Lembra que eu falei para vocês? Olha, 274 simoleons. 4 simoleons foi da entrega, porque tinha dado 270. Lembra que eu falei que a sala tava meio que vazia as coisas? Então... Ai gente, eles sempre dão um beijinho no outro. O que a Mivra fez? Ela comprou uma mesa para apoiar o computador, o laptop, o notebook que ela tem. Que é o canto de trabalho do Dash. E aí, eles conseguiram tirar da mala e essas coisas, o headset, o bonezinho que ele já tinha. Ela comprou algumas plantinhas. Essa vela aqui foi uma das velas que eles ganharam. Ai tem aqui um post-it, caneta, lápis, uma canequinha. Então esse cantinho aqui da sala foi preenchido com um canto de trabalho. Ai a Mivra, que não é boba nem nada, ela também comprou alguns itens de decoração. Colocou aqui. Tudo na pegada meio de madeira, aquela coisa que foi usada, mas tá bonitinho, combina com a casa. Ela comprou também esse saquinho, essa sacola, para poder comprar as coisas na rua. Sacola reutilizável. Ela também desempacotou as coisas e colocou no guarda-roupa. Tanto que o Dash, ó, os tênis deles, tá tudo aqui, ó. Embaixo do guarda-roupa. Ela também encontrou a fotinho que eles tiraram lá no acampamento ainda e colocou numa modura. Ela também comprou mais uma plantinha, colocou aqui no canto. Acho que a nossa casa tá com mais cara de casinha. Não tá bonitinho? E Mivra, querida, você ouviu, né? Vamos aceitar a entrega. Nossa entrega já chegou. Acho que eles estão bem. Então, já que eles estão bem, ela vai começar a fazer comidinhas. Oi, moço, boa tarde ou boa noite. Já são 6h47, mas aqui não tá de noite, tá de dia. O Dash, ele poderia muito bem pescar alguma coisa. Assim não compra nada. E também ele não dá pra jogar mais, porque ele gastou muito tempo jogando. Então tá aqui, ó, maratona de transmissão. Existe um limite para o tempo que uma pessoa pode gastar jogando o mesmo jogo. Ele ficou meio de saco cheio de ficar jogando. Já que ele ficou assim, vou pedir pra ele vir aqui. Relaxar pescando. E assim a gente consegue peixinhos pra que eles possam fazer comidinhas deliciosas. Mivra, pegou a sacola, anjo? Vamos desempacotar. E vamos tentar assar algum bolinho. Mas antes dela desempacotar ou fazer algum bolinho, ela vai comer, porque ela tá com fome. Vai que ela faz o bolo e come. Não dá. E claro que a gente não vai pro baile agora, nem nada. E nova dinâmica de romance tensa. Não. Eles não tem nada disso. Vamos ver o que a Mivra consegue comer agora. Acho que a gente ainda tem salada de ovos. Ó, pizza. Ela vai comer pizza. Nossa pizza. Geladinha. Ela poderia esquentar isso na frigideira que ela comprou. Vamos comer. E depois ela já vai fazer o bolo. Será que ela vai fazer o creme de cereja? Que foi o primeiro bolo que ela vendeu. E eu só tô em dúvida se ela vende pedaços ou se ela vende o bolo todo. Acho que vender o bolo todo ela consegue mais dinheiro de uma vez só, não é? Deveria ter comprado muito mais ingredientes, porque só cinco não dá pra nada. Ela vai fazer o mesmo bolo creme de cereja, que virou o bolo... O primeiro bolo. Ele vai ser sempre importante, provavelmente, se isso daqui der certo. E depois ela vai poder cozinhar alguma outra coisa, alguma receita que ela viu no YouTube que é muito famosa, que é um bolo castela, que é uma coisa asiática. Acho que ela vai fazer isso. Isso aqui, gente, ó. Esse bolo aqui, ó, que leva ovo e farinha. E eu nem comprei mais ovos. Espero que dê pra ela cozinhar esses dois bolinhos. E lembrando, gente, que seis pedaços de bolo, em seis pedaços de bolo, ela conseguiu um valor de 415 simoleons. Então, acho que deu bom. Enquanto o Mivra tá aqui lavando sua loucinha, o Dash pescou um peixe de briga. Só um peixe de briga? Só um peixe. Dá pra fazer fritinho, não dá, não? Deixa eu só dar uma olhadinha no Dash. O Dash tá aqui, ó, pescando. Ele tá gostando porque ele tá curtindo a solidão. Ele é um sim que gosta de ficar sozinho. E ele também tá curtindo porque tá ficando desestressado. Ele não tá mais tenso de ficar pensando somente em jogos. Que homem bonito, meu Deus. E a Mivra não ganhou nada em relação ao trabalho dela porque ela tinha que ir em um local e fazer uma... Falar sobre o local e essas coisas. E hoje ela também tem trabalho, né? Pelo visto. E a Mivra vai precisar trabalhar de novo hoje. Só que ela vai trabalhar em casa. E se precisar viajar pra algum lugar, ela não irá. Ela ganha muito pouco fazendo isso. É 40 se molham, gente. Não é nada, praticamente. Ela tá pensando em trabalhar sem precisar se inscrever em nenhum local. E olha o nosso bolinho. Prontinho, quentinho e fresquinho. Vou colocar o primeiro bolo aqui. E ainda bem que ela decidiu comprar uma nova mesinha pra colocar o computador. Que agora está desocupado. Dá pra comer aqui, ó. Tranquilamente, sem precisar ficar driblando o laptop dela. Agora ela vai fazer o segundo bolo. E deixa eu ver se ela consegue fazer mais algum outro. Porque eu acho que a gente não tem ingrediente suficiente. Com os ingredientes que ela tem, além desses dois bolos, ela consegue também fazer um bolo branco. Aquele bolo de massa branca, tipo de baunilha. Que é o tradicional de festinho. Então, só pra tomar um cafezinho, ela vai fazer esse bolo também. Porque não custa, né, gente? Quanto mais bolos ela vender, mais as pessoas podem experimentar. E daí, todo mundo vai curtir. Eu só tô em dúvida se ela realmente parte pedaços. Ou se vende o bolo inteiro. Esse é o meu medo. De dela fazer e vender mais barato do que ela poderia vender, sabe? Não quero que ela perca dinheiro nem nada. São 9 e 11 da noite. Nossa menina chegou a nível 3 na habilidade de confeitaria. Eles saíram de casa praticamente sem saber nada da vida, né, gente? Só fazer beber. O que não basta. E olha o bolo castela. Esse bolo aqui é muito famoso no YouTube. E ele é muito fofinho. Deve ser uma delícia isso aqui. E é um bolo simples. Eu vou guardar na geladeira. Vou guardar esse bolinho também. E agora ela tá fazendo o bolo, que é o bolo básico de massa de baunilha. E o Dash eu acho que já pescou o suficiente. Vem fazer um xixi. Vem aqui, Dash. Bora fazer um pips. Tomar um banho. Lavar as mãos. Alguma coisa desse tipo. Ele pode não transparecer nem nada, mas ele tá ansioso pra começar a escola na segunda. Que lembram? Ele nem queria voltar a estudar. Ele poderia fazer isso online. E ele tá fazendo esse leve esforço por Dona Mivra. Se não fosse por ela, ou pra ela, ele não iria. Vai, Dash. Deixa eu ver os seus peixinhos. Eu acho que ele pescou dois peixes. Ah, não. Ele pescou quatro peixinhos. Será que ele consegue fazer peixe frito? Por que ele tá dando tchau pra mim? Você consegue vir aqui sim, ó. Vem fazer xixi. Vem lavar as mãos. E vamos... Ah, amanhã, domingo. Eu acho que temos uma coisa muito importante para fazer. Eles vão pro treinamento de como ser papais. Se eu não me engano, eles irão sim. O nosso Dash vai vir aqui. Alegrar o dia da Mivra. E ela fez. Terminou o bolinho mais simples de todos. Vou ver se ela consegue fazer mais alguma outra coisa. E amanhã, umas oito horas, mais ou menos, eles vão pra esse treinamento de como ser papais. Eles têm alguns mesinhos pra poder aprender a como ser papais. Pelo menos tentar. Só na prática que você consegue, mas tendo alguma base. Querida, vamos aqui fazer um xixi. Lava as mãos. E o Dash poderia tentar fritar um peixinho. Será que ele consegue grelhar um peixe? Alguma coisa desse tipo? Vamos aqui. Peixinho. E sim, olha. Ele consegue fazer peixe frito. Óbvio que o Dash vai fazer um peixe fresquinho nesse exato momento. E o peixe que ele acabou de pescar, gente. Que homem pescador, provedor. Que coisa linda. Capricha nesse peixe. Ainda bem que eles compraram tudo novinho. Os peixinhos já, ó. Delícia. E, meu Deus. Eu estou com vontade de me divertir um pouco. Você está? Nossa menina não está vendo que o Dash está preparando comida e quer fazer oba-oba. Talvez mais tarde. Estou meio ocupado agora. Exatamente, Mivra. E a Cat, vai lavar essas mãos. Para com esse fogo. E ela está ficando com fome. E os dois vão jantar esses peixinhos. E ele realmente gostou muito. Muito confiante. Pesca ótima. Esse peixe que você pescou não é nada pequeno. Que isso? Ele pescou um peixão e eu nem vi. Ok. Dash, já pega sua porçãozinha. Mivra, pega sua porçãozinha também. E vamos jantar esses peixinhos. Fresquinhos, limpinhos, preparados agora. Eles estão até que meio que saudáveis. E essas coisas. Gosto. Mivra vai conversar com o Dash agora sobre as vendas de amanhã. Que ela está pensando em pedaços de torta. Ou então vender a torta inteirinha. Ela está achando que eles conseguiram em pouco tempo evoluir bastante nessa coisa da casinha. Nessa coisa de tentar uma vida normal. Mora em Mivra. Se preocupa se alguém da prefeitura já passou por aqui e descobriu que a casa abandonada já não está mais abandonada. Ela se preocupa para saber se alguém vai se interessar. Se eles vão começar a pagar contas. Porque eles estão usando a energia da casa. A energia foi religada. Então se ela foi religada, ela foi religada em algum lugar, eu acho. Temos esses problemas. Mas elas... Se tiver algum problema, esses problemas só vão chegar durante a semana, né? Dash, querido, vamos lavar a louça. E o que a Mivra quer fazer com este homem, além de Oba-Oba? Convidar Dash para um encontro. Bonitinhos. Vem aqui, Mivra. Vamos escovar os dentes. Para tirar esse gostinho de peixe. E eu acho que eles precisam dormir. Mas antes de dormir, eu vou colocar esses dois para fazer Oba-Oba porque só está nisso. E ele está pensando... Olha isso, o Dash atualizando status nas mídias sociais. Ele está querendo atualizar. Acho que alguém não vai para o Oba-Oba agora. O Dash está curtindo-se essa coisa de influenciador. Vem aqui tomar um banho, Dash. Depois de você tomar banho, você vai vir aqui fazer marola com Mivra. E talvez, caso ele não durma, ele pode vir aqui trabalhar um pouquinho. Ele já está chamando Mivra para fazer uma marola. Vou deixar os dois e eu volto daqui a pouco. Já deixa esse gostei aí para não esquecer, tá bom? Enquanto o Mivra veio aqui mimir depois do Oba-Oba, nosso Dash preferiu vir trabalhar. E ele está aqui só no seu joguinho. Hillock é alguma coisa do tipo número 2. E já está ganhando 13 simoleons. Nós começamos com 6.697, sendo que ele ganhou 13 simoleons. E vamos ver em quanto tempo ele consegue fazer mais um dinheirinho, alguma coisa melhor. Então, 4h20 da manhã e o Dash segue ganhando dinheiro. Ele começou às 2h30 com 6.697 e agora já estamos em 7 mil. Olha isso aqui, gente. Eu acho que ele vai desligar quando for umas 6 horas da manhã e ele vai dormir. Ele está se sentindo muito produtivo. Esses sims não permitem que nenhuma dificuldade os impeça, o que é maravilhoso e é o que a Mivra precisa. O feriado deles foi excelente. Ele está curtindo a solidão desde a pesca e ele ama videogames. E começou a chover lá fora. Pronto, eu acho que 6h30 da manhã já deu bom. A gente começou com 6.697 e ele já tinha ganho 13 simoleons. E finalizamos com 7.039 simoleons. Acho que ele foi produtivo bastante. Ó, mas quarentinha. Dash, agora que está indo dormir, Mivra acordou já enjoada e com certeza passou mal. Pelo visto, ela está limpando o vômito dela, tadinha. Mas quem disse que gravidez é fácil? Não deve ser. Vem, minha criança, que faz criança. Vem aqui. Vem usar. E você não é porca. Você vomitou. Você vai vir aqui escovar os dentes. Pare com isso. E vamos também aplicar produto de limpeza facial, porque senão a cara vai ficar uma maravilha. Vamos. Tomar um banho seria bom também. E ela já vai tomar café da manhã. Ela não vai esperar pelo Dash não, porque o Dash foi dormir agora. Sem condições. Ela está pensando se compra alguma coisa para fazer chazinho que ela gosta. Ou então café, porque eles não têm nada para beber, gente. Precisa comprar alguma coisinha para poder, sabe? Beber alguma coisa. E o Dash ontem, ele fez saladinha de fruta. Então ela vai comer essa saladinha de fruta fresquinha para poder comer saudinha. Como o café da manhã de verdade. O que é bom. E ela já vai vender os produtinhos dela. Só que hoje está chovendo. Como ela vai vender os bolinhos aqui na chuva? Eu acho que ela poderia pegar a mesa e colocar aqui. Ou então, já que aqui tem porta, ela poderia vender aqui dentro o bolinho. O que vocês acham? Eu acho que seria legal. Eu não sei se isso aqui vai dar certo. Mas coloquei a mesa para cá. Deixa eu ver se ela consegue fazer mais algum bolinho. Já que o nível dela aumentou. E ela está com sono. Mulher. Como isso é possível? Como ela está com sono, gente? Se ela dormiu. Deve ser a gravidez que está sugando ela. Não é possível. Mivra está olhando a geladeira. E ela lembrou que ela consegue fazer até pãezinhos salgados. Como pão de linguiça. Porque ela tem carne. Que pode ser linguiça. E tem farinha. Seria interessante. E ela também consegue fazer um bolo de rolo de chá verde. Eu acho que ela vai fazer só os bolos que ela tem agora. E comprar mais ingredientes. Que daí a gente faz uma remessa bem grande de bolo. E ela lembrou agora, antes de ir deitar. Que ela precisa ir para a aula de maternidade. Que começava oito e pouca da manhã. Ou nove horas. Vem aqui. Vamos acordar o Dash. O que é isso, gente? A primeira aula de maternidade. Que eles irão e já vai chegar atrasado. Dash, acorda. Lembra que a gente tem aula? Como ser pais e essas coisas. Pelo menos ele acordou feliz. Vem trocar de roupa. Dash acabou de trocar de roupa. E vamos aqui, ó. Ir para a aula de primeira maternidade ou paternidade com o Dash. Eu espero que os dois consigam ir juntos. É isso aí. E pelo que o Dash falou para ela. Eita, travada. E pelo que o Dash disse para a Mivra. Eles não estão tão atrasados assim. Porque a aula começava às nove e meia. Então, vou deixar os dois na aula. E volto daqui a pouquinho. Espero que seja uma boa aula. É a primeira vez que eles vão para a aula de maternidade. Como cuidar de um bebê. Voltamos da aula. E a aula não custou... Não foi fria. A aula simplesmente custou 90 simoleons para cada um. Exatamente. Se eu estiver certa, custou 180 simoleons. Provavelmente. E eles, pelo menos, voltaram muito concentrados. Olha a Mivra. Aprendendo coisas importantes. Nossa! Cuidar de bebês é muito difícil. Não importa se você já fez isso antes ou não. A informação facilmente se torna opressora. Mivra está se concentrando muito para tentar absorver tudo. E a mesma coisa aconteceu com o Dash. Eles não sabem se riem ou se choram. Dash está em choque. Olha isso. E a Mivra está toda maravilhosa hoje. Parece que eles não estão nem no mesmo clima. A Mivra está toda no calorzinho e o Dash com casaco. Mas tudo bem. São 11 horas da manhã. Dash vai fazer não sei o que da vida dele. Mivra com um fogo que eu não sei de onde ela tira. Tem aqui camomilas para a gente poder vender, colher, plantar. Vamos colher tudo, Mivra. E eu vou pegar os bolinhos que ela já fez e colocar os bolos inteiros para vender. Se for uma perda de tempo, pelo menos a gente já vai descobrir isso hoje. Precisamos testar, né gente? Se isso vai dar bom ou não. São os três bolinhos e a gente vai vender pelo valor mais caro que tiver. Eu só preciso abrir essa porta. Será que vai dar certo? Vou destrancar. Essa aqui eu vou trancar para todos menos Mivra. E eu espero que ela consiga, gente. Tenho fé que vá conseguir. E as nossas camomilas que ela está colhendo, já já vai ser tudo replantado. E a Mivra está... A aula é excelente. Mivra reteve muitas informações dessa classe de paternidade precoce. Isso torna a perspectiva de ter um bebê em si menos assustadora. Tá vendo? É muito legal você ter informação. Mas melhor ainda é você ter informação antes de fazer um bebê. Né? Mas tudo bem. Vamos, Mivra. Aqui a gente não tem nem luz nesse quartinho. Mas eu espero que ela consiga vender. Vamos assumir o controle. Eu quero vender por 300 simoleons. Aumentar preços. 200 não. É 300 mesmo. Pode demorar, mas pelo menos vai. E vamos iniciar a venda de garagem. Mivra, você vai precisar ir lá fora. Falar para as pessoas. Gente, estou vendendo bolos aqui. Creme de cereja, bolo de massa branca de baunilha. E o bolo castela, o mais famoso do YouTube. Fofinho, saboroso e bem simples. Eu só espero que as pessoas consigam ouvi-la e vê-la ali. Dash está fazendo o que da vida dele? Dash está pensando na vida. Vai pensar na vida plantando. Vamos ajudar a nossa menina. E provavelmente chegou um cliente aqui, ó. E eu espero que ele entre pela porta correta. Porque aqui está trancado. E eu acho que ele está indo. Vamos pegar as camomilas, que está tudo desorganizado ainda, mas vai na fé. E vamos plantar, Dash. Enquanto a nossa amada, quer dizer, a sua amada, trabalha vendendo os bolinhos que ela fez com tanto amor, você vai vir plantar as florzinhas que ela mais ama. Vamos plantar tudo para a gente fazer uma graninha. E cuidar. Ele não curte muito dessa coisa de plantar, não. Ele gosta de dinheiro. Então, se flor dá dinheiro, ele planta. Não é isso? É quase um CLT você trabalha para sobreviver a essas coisas, porque tem que ter dinheiro. É isso. Meu, para onde o Dash está indo? Ele está indo compartilhar preocupações sobre a gravidez com a Miva trabalhando. E ele está indo bater papo com ela, porque... Será que o menino não consegue entrar? Consegue sim, ó. Se o Dash conseguiu entrar, as outras pessoas também conseguem. Sai daí, Dash. Dash, sai daí. Sai. Que garoto. E, gente, não está chovendo. Ela poderia vender aqui fora, né? Talvez as pessoas não estejam conseguindo comprar, porque... As pessoas não estão entrando, mas eu destranquei. Ela pode aqui, ó, fazer a abordagem de vendas. Se ela não conseguir vender, eu coloco a mesinha aqui para fora, já que não está chovendo. Dash, meu anjo. Vem plantar, depois você come. Para de ser rebelde. Vem regar tudo. Vai plantar, um por um. Vamos? Miva desistiu e colocou a mesa lá fora, junto com o Dash. Vou voltar a trancar isso daqui. Porque a gente não quer que ninguém invada. E vamos, Mivra, vender esses bolos fresquinhos. Espero só que não chova exatamente agora, porque só isso que faltava. E o Dash foi fazer o quê? Ele foi fazer palitos de pão. Sendo que tem comida. Oh, meu Deus. E olha aí a imundice que ele deixou aqui. Para que ele está fazendo comida se já tem comida pronta, desgraça? Vem aqui, limpa. Meu Deus, que fogo. E vai continuar esses pãezinhos. E depois vai plantar aqui. Cadê os nossos clientes? Vai, Mivra. Alguém já já aparece. E o Dash não finalizou o trabalho de hoje. Sendo que ainda tem bastante para fazer. E ainda tem que streamar depois. Vamos chegar. Chegou dois clientes aqui. Espero que ela fature bastante, gente. Eu quero ver quanto que a gente vai ganhar com um bolo. Porque se não... Olha, três clientes para três bolos. 368 simoleons. Um bolo, 368 simoleons. E foi o creme de cereja, o primeiro vendido. Olha o outro, 232, que foi o Castela. E agora só falta um, o de massa branca, o mais simples. Moço, aqui, ó. Massa fresquinho. Olha a moça ali, senhora. Esse bolo está fresquinho, maravilhoso. Bolo de baunilha. Está molhadinho. Perfeito para o café ou sobremesa. Só jogar um leite condensado por cima. Perfeito. Acho que deu bom, gente. Em um bolo, ela conseguiu 368 simoleons no creme de cereja. 232 no Castela, que não foi tanto. Claro, né, gente? O bolo de creme de cereja é o mais bonito de todos. E tem cereja. Os outros são mais simples. Então, eu esperava, realmente, que fosse mais barato. E 92 simoleons nesse bolinho básico. Não valeu muito a pena, não, né, gente? Mas ela não gastou 92 simoleons para fazer esse bolo. Então, eu acho que foi maravilhoso. E coisa linda. Deixa eu somar isso. Em somente 3 bolinhos, com um investimento pequeno. E tempo pequeno também de preparo. Ela conseguiu ganhar 692 simoleons. O lucro dela foi muito maior do que ela gasta para poder fazer os bolos, gente. E será que o Dash comeu o breadstick que ele fez? E olha, Mivra, foi comer o peixinho. Que coisa linda. Será que ela conseguiria vender as flores dela, gente? Porque aqui, ó, chegou clientes e eles estão vendo o Dash cuidando de uma plantação. Se a Mivra vender as camomilas, será que alguém compra para replantar, para fazer buquê? Custam 8 simoleons. Vou colocar aqui umas 6. Vou pedir para ela vir aqui expor objetos. Acabou os bolos, mas eu estou aqui plantando minhas camomilas. Será que alguém compraria? Tem uma moça muito interessada aqui na plantação. E eu espero que seja na plantação e não no Dash. Vem aqui, Mimi. E ela está morrendo de sono. Está comendo o peixinho. Já colocou as camomilas aqui. Vamos assumir o controle. E eu espero que as pessoas gostem de camomila. Lembrando, elas custam 8 simoleons. Aqui é só um teste. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 5 camomilas. E as camomilas são lindas. Tem um cheirinho tão bom. E quem é Tristan? Lindo! Quem é Tristan? Percebi que você não está no nosso grupo. Com suas proezas atléticas e interesse em fitness, você gostaria de se juntar aos cérebros nerds? Gente, é alguém da escola. Que ela provavelmente vai conhecer pessoalmente segunda. Lindo! Tristan? Não! Obrigado! Estou feliz em meu grupo atual. O grupo dela, eu acho que não é nem relacionado a isso na antiga escola. Vem, Mivra! Acelera! Tem uma moça interessada. E já estamos acabando a venda de garagem e ela está com sono. Gente, quem é Levi? Levi ou Levi? Pug, quer vir passar o tempo. Tudo bem. Outro gato! Será que é de escola antiga? Mulher! O Dash está perguntando para ela se ela não gostaria que ele assumisse as vendas? Porque ela está cansada e ele já notou isso. Só precisa fazer um xixizinho rapidinho e lavar as mãos. Acho que ela topou, hein, gente? Porque ela está morrendo de sono e também está precisando fazer um xixi. Vai, gente! Compre uma florzinha. Elas custam 8 simoleons. Será que por 300% acima disso? Quanto será que vai valer? Olha, 32! Alguém comprou por 32! Uma florzinha! Tem futuro? Se ela fizesse buquê e vendesse assim, eu acho que seria mais lucrativo, né, gente? Nossa amivra vai vir aqui fazer um xixi, vai lavar as mãos. Pelo menos ela está de buchinho cheio e ela vai dormir. E o Dash também está ficando com fome, mas eu acho que ele vai vir aqui, ver o inventário e assumir. O inventário não tem nada, né? As florzinhas, ela já colocou aqui e faltou uma flor para ele poder plantar. Vou deixar ele plantar essa florzinha aqui e depois ele vai regar tudo e talvez vender mais florzinhas ou não. Mirra, anjo, vai lá se cuidar, neném. Ela está acabada. Já que eles precisam descansar e o Dash está em dúvida se vende ou não essas flores ali mesmo, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã eles já têm aula e já são 6h30. Eles precisam se preparar, precisam pegar material, precisa ver se a roupa de uniforme está realmente do mesmo jeito que tem que ser, obrigatório. E amanhã eles vão conhecer os coleguinhas. Espero que tudo dê certo. E lembrando que eles não vão ficar na mesma classe porque o Dash está no terceiro ano e a Mirra no segundo. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aí. Bye, bye. Não esquece do gostei.